Com muito prazer recebendo no meu canal no YouTube o governador Geraldo Alckmin. Primeiro vou tratá-lo de governador. Foi por mais tempo que governou o Estado de São Paulo ao longo da história da República. Não é pouco, no Estado mais importante da federação, isso já desde aqueles, dos distantes, tão distantes, 1889, quando veio a República e o papel de São Paulo foi fundamental nesse processo histórico. E também, todo mundo sabe, está acompanhando o processo eleitoral agora, que para mim é o mais importante do século XXI, das eleições agora do próximo domingo, e o doutor Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente. Primeiro eu queria agradecer ao senhor a gentileza de ter me concedido, conceder essa entrevista, e eu vou começar com uma dúvida minha, que acho que muitos tiveram. Professor, o senhor, o professor, eu também. Vamos dividir em duas partes, aí vem, que é a seguinte. Primeiro, por que o senhor saiu do PSDB? Segundo, por que o senhor escolheu o PSDB? E me permita, terceiro, por que o senhor optou e ser candidato a vice-presidente na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olha, Marco Antônio Vila, uma satisfação participar do seu canal do YouTube, dizer que nós temos um quadro partidário muito fragmentado, todos os partidos, não só o PSDB, mas todos muito enfraquecidos. Isso é ruim, porque exacerba o personalismo. E lá atrás nós tínhamos dois partidos, Arena e MDB, e eu, ainda jovem, estudante de medicina do diretório acadêmico da faculdade, me filiei ao MDB, para ajudar na redemocratização do país. Quem apoiava a ditadura era a Arena, quem queria a redemocratização era o MDB, todos juntos. Franco Montoro, Tancredo, Ulisses Guimarães, Lula, Leonel Brizola, Fernando Henrique. Depois de redemocratizado o Brasil, como consequência do fim da ditadura e do início de um novo momento democrático, vem a Constituição cidadã. Então estávamos lá, juntos na Constituição cidadã. O Lula, inclusive, foi deputado federal constituinte, como eu fui. Depois o Lula foi fundar o PT e nós fomos fundar o PSDB. Eu fui a sétima assinatura na fundação do PSDB. E é interessante, Vila, que o PSDB nasceu muito com o formato da democracia interna. Porque lá no MDB, os governadores, na época que ganharam a eleição, tomaram conta do cartório, tomaram conta do partido. Aí, disputar com o governo? Não. Vamos sair e vamos fazer um partido que escolha candidato por primária, que tenha democracia interna e social-democrata. E aí fui presidente do partido aqui em São Paulo, fui vice-governador do Mário Covas. Aliás, aprendi muito com o Mário Covas. Mas o PSDB nasceu de cima para baixo. Ele nasceu depois da Constituição de 88. Então, ele não tinha uma base muito, no Brasil, uma base tão forte. Aí, ele era mais paulista, um pouco mineiro, lá com o Aécio Neves. E aí, com o falecimento do Mário Covas, do Franco Montoro, e nós também perdemos a eleição para presidente do partido. Infelizmente, aqui em São Paulo, o partido tomou um rumo que eu não concordava. E o Mário Covas dizia, quando eu não puder defender o partido, eu saio. Então, acabei saindo. O Márcio França tinha sido meu candidato a vice-governador. Nós já tínhamos feito uma chapa juntos, anteriormente, e acabei indo para o PSB. O presidente Lula me convidou para compor a chapa com ele. E aí vem uma pergunta. O que é mais importante? As disputas do passado ou o que o Brasil precisa? A necessidade do presente. Nós vivemos um momento que não é uma disputa normal. Primeiro, pela utilização absurda da máquina pública, coisa não vista nas últimas décadas. É um vale-tudo impressionante. Depois, um radicalismo, um ódio, que também nunca existiu. Eu fui candidato a prefeito da minha cidade, aquele tempo a campanha era mais simples, dirigindo uma brasilinha que eu tinha, furou o pneu do carro. Estava indo para o barco do Ribeirão Grande, fazer lá uma reunião. Eu parei para trocar. Um vereador do partido adversário passou, me viu lá na frente, manobrou, voltou e me ajudou a trocar o pneu. Era assim, não era essa coisa de dar tiro. Era uma coisa absurda. Outro, um retrocesso civilizatório. Nunca ninguém questionou a democracia. Você não acreditar na democracia, trabalhar contra as instituições. Você coloca, trabalha para a FUNAI, ser contra o indígena. Fundação Palmares contra o negro. O IBAMA contra a natureza. A cultura contra o artista. No século XXI, se negava a vacina. Olha o retrocesso. Em 1900, teve a peste bubônica. Começou em Santos e no Rio de Janeiro. Chegada dos navios com o ratinho, no porão, trazendo a bactéria riquetia. Qual foi a reação do governo brasileiro há 120 anos atrás? Criou o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, hoje Fiocruz, e São Paulo em 1901. A diferença é de um ano de um para o outro. Criou o Instituto Butantan, o maior Instituto Soroterápico da América Latina. Você negava assim, tem um retrocesso na educação, na saúde, na segurança. Você esparra uma arma para todo lado. Você liga a televisão de manhã, o rádio é só assalto, assalto, crime, crime. Retrocesso ambiental, quando a questão planetária é a questão climática. Então, eu diria que o Brasil precisa. Então, o presidente Lula tem falado, olha, eu tenho oito anos de experiência como presidente. O Brasil cresceu, inflação sob controle, baixou a dívida. O Alckmin tem 14 anos de governador de São Paulo, o estado mais importante. E ainda foi seis anos vice do Mário Covas. Aprendi muito. Porque o Mário Covas tinha aquela objetividade do engenheiro politécnico e tinha uma sensibilidade social maravilhosa. Aí, eu pergunto para o senhor, doutor Alckmin, o que aconteceu conosco? Como é que é possível, de um caminho, como o senhor destacou, da Constituição Cidadã, do qual o senhor foi constituinte, promulgada lá em 5 de outubro de 1988, eu não me canso de lembrar, porque está em um dos meus livros, o discurso do presidente nacional da Assembleia Nacional Constituição, deputado Luiz Guimarães, em certo momento, dizendo que traidor da Constituição é traidor da pátria. Como é possível uma Constituição que é uma referência para outras Constituições do mundo contemporâneo, vale destacar, quem estuda direito constitucional, eu sou um simples historiador, mas vai passar pela Constituição Mexicana de 1917, pela Constituição Alemã de Weimar de 1919, pela Constituição Brasileira de 1988, pela Golista de 1958 na França, etc. Mas a nossa está lá presente. O que aconteceu conosco? Como é que foi possível da Constituição cidadã, com aqueles princípios, eu acho o artigo 5º, o artigo de ouro da Constituição, por questões tão relevantes colocadas ao longo da nossa história, nós chegarmos a uma situação que o senhor acabou de descrever, em que a barbárie parece que suplanta a civilização. Quer dizer, o que aconteceu nesse caminho, na leitura do senhor? Não é fácil a pergunta. Eu acho que a vida política é pendular, mas geralmente esse pendular era um pouco mais naquela visão clássica, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, do ponto de vista econômico. Agora, aqui é mais grave, porque você tem uma discussão do ponto de vista democrático. Aliás, quem não acredita na democracia não devia nem ser candidato, porque é um paradoxo. Eu acho que nós tivemos um problema com o excesso de partidos, a fragmentação excessiva do enfraquecimento dos partidos acaba prejudicando o processo democrático. A outra, eu acho que o próprio mundo político precisa fazer uma autocrítica. quer dizer, nós precisamos melhorar a política, ela precisa de menos personalismo e mais programática. O Montoro, com quem eu sempre tive uma relação muito próxima, ele sempre lembrava o padre Lebré, aquela rua que desce ali do palácio indo lá para o Einstein, chama Rua Padre Lebré. E ele lembrava, o padre Lebré dizia, nós devemos, na vida pública, na política, ser um zé ninguém a serviço de uma grande causa. Então, acho que a gente deve recuperar a boa política, estimular os jovens a participarem, as pessoas da sociedade civil. Eu fiquei muito feliz com a sua decisão de ter participado, aliás, quero cumprimentá-lo, viu, Vila, por uma votação espetacular, quase 100 mil votos. Então, cumprimentá-lo. É um ato de amor ao próximo. Meu pai dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, é cheia de altos e baixos, mas eu acho que a população brasileira está dando uma resposta muito forte, porque é recorde o número de pessoas que defende a democracia, porque é o povo que manda. Quer dizer, as democracias erram menos, o povo erra menos. Então, o que precisa é ter todas as informações. Aí cabe a nós levar essas informações. Vou perguntar ao senhor Alckmin, a questão econômica está muito presente. O Brasil foi durante um largo período do século XX, quase que meio século, entre 1930 e 1980, o país que mais cresceu no Ocidente. Depois tivemos crescimento de voo de galinha, recessão, voo de galinha, recessão, e assim sucessivamente. Estamos na terceira década do século XXI, num momento histórico radicalmente distinto daquele grande momento de prosperidade. Como é que nós vamos nos colocar como país, economicamente falando, eu sei que é uma questão complexa, mas, por exemplo, no campo da indústria, que foi o elemento motor, inclusive, do nosso Estado, em certo momento, São Paulo era a cidade que mais crescia do mundo. Como pensar uma indústria do século XXI, claro que não é aquela, da subição das importações, e nos recolocar no mundo, tendo em vista que, em 1980, nós éramos, no Hemisfério Sul, o maior parque industrial. Olha, Vila, essa é uma questão importantíssima, o que aconteceu que o país que mais crescia no mundo, de 1930 a 1980, como você explicitou, depois passou a ter um crescimento mais baixo. Esse trimestre, agora, pode ser zero. Quer dizer, o que aconteceu? O Brasil ficou muito caro. Então, eu defendo uma agenda de competitividade. Peço a vida, ele me ajudou muito. Quando eu fui candidato, em 2018, nós elaboramos uma agenda de competitividade. Eu visitei, agora, na campanha, uma fábrica de 50 trabalhadores em Somaré, uma de 300 em Bebedouro, uma de quase mil aqui em São Paulo. O que eu ouvi nas três? Reforma tributária. Ou seja, essa é uma reforma que pode impulsionar o PIB, que pode impulsionar mais a economia. Nós temos um sistema tributário extremamente complicado, caro para pagar imposto, complexo, com grande margem de discussão jurídica. Então, o mundo inteiro tem IVA. Nós temos IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS, tudo sobre consumo. Então, a reforma tributária, a simplificação tributária, o presidente Lula incluiu no programa de governo. Política industrial. E acho que vai aí abrir uma oportunidade, porque a pandemia mostrou a globalização continua, ventiladora, ela tem um princípio novo, o da precaução. Então, eu preciso fazer ventiladora aqui no Brasil, eu preciso ter fertilizante no Brasil, quer dizer, eu não posso parar um setor importante da economia, porque não tem insumo, remédio, eu não posso depender totalmente da Índia, equipamento, não posso depender totalmente da China. a outra agir na agenda de competitividade, custo de capital, por que que os juros é tão alto no Brasil, é fora da normalidade, é cunha fiscal, vamos tirar imposto, é falta de concorrência, os Estados Unidos tem dois mil bancos, é insegurança política, insegurança econômica, é preciso agir nas causas, inserção internacional, o Brasil está muito isolado, precisa fazer acordos comerciais, a questão de logística, é o quinto maior país do mundo, você tirar produto do Mato Grosso por caminhão, sendo que você pode ter uma ferrovia, ferrogrão, ligando ao Rio Tapajós, integrar a ferrovia com hidrovia, integração de modais, hoje há muito dinheiro no mundo, com um bom marco regulatório, vai ter muita parceria, TPP, concessões, então ampliar, melhorar a logística, desburocratização, digitalização, e ciência, tecnologia, eu estou vindo de Lavras, estive em Lavras, aqui no sul de Minas Gerais, o que que, você respira ciência, lá tem a Universidade Federal de Lavras, o que que fez a diferença? a Escola de Agronomia em 1908, como aqui em Cricicaba, a Luiz de Queiroz em 1902, como o ITA em São José dos Campos, na opção investi em educação de qualidade e inovação, visitei lá em Lavras, o Parque Tecnológico, então você unindo a Universidade, os Institutos de Pesquisa e o Setor Privado, e Governo, você tem ali, e aliás, o foco deles é o que nós fizemos em São José dos Campos, que tem um grande parque tecnológico na beira da Dutra, então é preciso, é tudo muito rápido, nós precisamos avançar na questão da ciência, da tecnologia, política e industrial, e um fato novo, você pegar um celular, você, onde é que você compra? O mundo, onde faz bem e barato, então faz bem e barato, ela é a Europa, Estados Unidos faz em escala, vai para os Estados Unidos, a China vai amar barato e bem, vai para a China, agora vai ter que fazer bem, barato e onde emite menos carbono, questão climática, ela é relevante, qual é esse país? É o Brasil, nós não podemos destruir a Amazônia, nós temos é que ser o exemplo para o mundo de energias limpas, de combate à mudança climática, ser um grande exemplo para o mundo e atrair muito investimento, e quem está desmatando de maneira absurda, não é agricultor, é grileiro de terra, grileiro de terra, derruba a mata, queima, achando que amanhã alguém vai dar o título da terra para ele e vende a terra, e um hectare de mata derrubado, queimado, emite 150 toneladas de carbono, então eu diria que é um mundo novo, que a gente tem que estar preparado, aproveitar todas as oportunidades, eu acho que o Brasil pode ter um futuro de mais emprego, melhor renda, avançar mais. Pegando esse gancho, o senhor falou do meio ambiente, e fazer o gancho com as relações diplomáticas, o Brasil sempre foi um exemplo para isso, o Itamaraty sempre formou, provavelmente, os melhores quadros do Estado brasileiro. O professor Rubens Recupero, no seu último livro, mostra que o Brasil é um herdeiro da diplomacia portuguesa, que sempre teve um grande problema, só tinha fronteira com o país, com a Espanha, e sempre ameaçada pela Espanha, e precisava ter uma política diplomática, portanto, muito hábil, especialmente relacionada com a Inglaterra, para preservar, primeiro, o seu território continental, e, segundo, suas colônias espalhadas pelo mundo. E o Brasil acabou sendo herdeiro dessa boa diplomacia portuguesa, e o fez, especialmente na época do Barão do Rio Branco, avanços fantásticos. O Brasil, a construção do território brasileiro progrediu o único país na América Latina que a maior parte foi feita sem conflitos militares. E, ao longo da história mais recente, o Itamaraty, infelizmente, foi seguindo caminhos que não eram aqueles desenhados pelo Barão do Rio Branco. Eu pergunto ao senhor, hoje o Brasil é quase que um Estado páreo da comunidade internacional. como recolocar o Brasil no conserto das nações? Esse é um desafio importante, porque, no mundo globalizado, você não pode ficar isolado. E o Itamaraty, primeiro, um dos verdadeiros absurdos, totalmente em dissonância com a escola que se tinha, se tem até hoje no Instituto Rio Branco, posturas totalmente arcaicas e restritas e isolado. Eu vejo que nós temos que fazer o contrário, ser o exemplo para o mundo na questão de combate ao desmatamento ilegal. Então, tem aí um trabalho importante. O presidente Lula ficou muito feliz com a vida da Marina Silva e muito, Fábio Feldman, Isabela Teixeira, enfim, pessoas extremamente comprometidas com a questão do combate à mudança climática. A outra é preservar os nossos biomas e veja a relevância. Tem um termo chamado BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Você tem três biomas que são fundamentais para o planeta. Nas Américas, Brasil, Amazônia, na África, o Congo e na Ásia, a Indonésia. Então, é fundamental. O mundo depende de nós. Nós temos que aproveitar essas oportunidades para poder avançar mais. E a política internacional é central. O Brasil não tem contencioso com ninguém, praticamente. Então, nós temos que fazer bons acordos comerciais. Quando você não faz acordo comercial, o outro faz, você está perdendo o mercado. Você vai medir a eficiência econômica do país, o seu nível de desenvolvimento pelo comércio exterior. Quanto mais exporta, quanto mais importa. Quanto mais exporta, quanto mais importa. Eu diria que está dentro desse contexto de recuperação de emprego e renda. E tem espaço para todo mundo. O agro, por exemplo, tem espaço para a agricultura familiar, para o pequeno, para o assentamento, para ele poder vamos dar crédito, organizar em cooperativa. Fiquei muito animado, fui a Andradina, o MST, ele tem uma cooperativa, a Cooperagro, Copamar, e ela, a cooperativa, ela montou um laticínio em Andradina. Então, ela faz queijo, iogurte, manteiga, uma beleza, um espetáculo. cada um produzia 50, 60 litros de leite, junta tudo, industrializa a logística. Tem para o médio agricultor, tem para o grande, São Paulo é o maior produtor de cana, de laranja, de borracha, de flor, de fruta. O Brasil é impressionante, vai ser o celeiro do mundo. E aí volta de novo a pesquisa. A Embrapa, as universidades, no passado se dizia cerrado, nem dado, nem herdado. Hoje, a nova fronteira agrícola, Mato Piba, sul do Maranhão, do Piauí, norte do Tocantins, oeste da Bahia, tudo cerrado. Aí, indústria, se agregar valor, veja como a gente anda para trás. Biodiesel, você pega a soja e faz óleo de soja. E põe o óleo de soja no óleo diesel. Biodiesel, com isso você emite menos efeito estufa, carbono. Preserva o meio ambiente. Agrega valor. Ao invés de vender soja, você faz o óleo. Importa menos óleo diesel. Nós ainda somos exportadores de petróleo bruto, mas importamos óleo diesel. Então, isso começou com B3, 3%, trocando o diesel por óleo de soja ou de mamona, enfim. Óleo vegetal chegou a 12%, ia para 15%. voltou para 10%. E nós estamos andando para trás. E o presidente Lula tem falado três palavras importantes. Nós precisamos de credibilidade, o país precisa ter credibilidade, estabilidade, não pode ter inflação alta, e previsibilidade. Ninguém investe para a semana que vem. Se você faz o investimento, vai ter retorno em anos. Então, imagine, fizeram fábricas de biodiesel. De repente, o governo, numa canetada, ele baixa para B10, o que era ir para B15. Você fecha a fábrica. Ela não tem o que fazer. Então, eu acho que o desafio é grande, mas estamos muito animados. E o presidente Lula tem falado, olha, eu vou buscar os melhores quadros onde tiverem. Meu partido é o PT, aliás, ele é o fundador do partido, mas eu vou buscar quadros onde tiverem para poder fazer o melhor governo. Deixa eu perguntar uma questão ainda feita à questão econômica e diplomática. O papel do Mercosul. O Mercosul, é bom lembrar a importância dos presidentes Alfonsinho e Sarney, no processo de criação do Mercosul, e lembrar da longa rivalidade Brasil-Argentina, que, na verdade, precede as independências. Vem da rivalidade Portugal-Espanha, que o professor Recupero, vamos voltar a ele, um brilhante diplomata, entre outras coisas, no seu livro sobre relações diplomáticas, começando lá com o Tratado de Madri, 1750, de Santo e de Alfonso, 1757. Historador tem mania de idade, o senhor sabe. Então, e a partir dali, todas aquelas divergências fronteiriças. Bem, num momento de redemocratização muito difícil dos dois países, veio o Mercosul. O Mercosul teve seus primeiros passos, parece que muito bem dados, mas chegou um certo momento que criou um impasse, inclusive um impasse político. Como é que o senhor vê e o futuro governo, caso a Lula, que vence as eleições, o papel do Mercosul? Eu entendo que é importante, deve ser valorizado e até ampliado, porque o comércio começa com o vizinho. Então, você tem que fazer comércio, cultura, entendimento, turismo. O Montoro dava um exemplo de que, quando o Juscelino Kubitschek comprou o porta-aviões em Minas Gerais, houve crítica de parlamentares, uma reunião de parlamentares latino-americanos e um deputado do Brasil criticou. O Brasil tem outras prioridades, para que comprar um porta-aviões naquela época. Aí, o da Argentina falou, pois é, mas como o Brasil encomendou o porta-aviões, a Argentina já vai também ter o porta-aviões. Aí, levantam representando o Chile, falaram, o Brasil ter porta-aviões não tem problema, mas a Argentina ter porta-aviões é inadmissível. O Chile também terá o seu porta-aviões. Aí, levantam representando o Peru, falaram, o Brasil e a Argentina ter porta-aviões não tem problema. O Chile ter, o principal jornal de Lima, alerta peruanos, o Chile poderá ter seu porta-aviões. Então, dizia o Montoro, só faltava a Bolívia encomendar o porta-aviões para o lago de Titicaca, ou seja, eram países de costas, de costas, com uma enorme animosidade, melhorou muito. um dos principais compradores de manufatura, produto industrializado do Brasil era a Argentina. Então, o que nós temos é, à medida que nós somos, não apenas mercado comum, mas também união alfabegária, não podem travar o outro. Quer dizer, o Mercosul precisa fazer mais acordos comerciais, ter uma postura ativa do ponto de vista político e comercial. então, eu acho que o Mercosul é necessário, é importante, melhorou muito, porque nós temos países de costas com animosidade, passamos a ter uma integração melhor na América Latina. Aproveitando esse gancho, nós temos ditaduras, por que pareça, na América Latina. Nós avançamos muito no campo democrático, se lembrar, 40, 50 anos atrás, a América Latina era marcada por ditaduras. num longo processo histórico, teve um processo em vários países de redemocratização em quase todos eles, alguns não. Mais recentemente, três desses países se destacam e estão no debate político eleitoral brasileiro, daí vem a questão que eu coloco ao senhor. Um, a Venezuela, por causa das questões do chavismo maduro, que o governo do qual o senhor é candidato seria supostamente simpático à ditadura venezuelana. no outro, a Nicarágua de Daniel Ortega, várias vezes presidente, com uma carreira muito diferente do que foi aquela do passado da frente sandinícea, tem uma longa história, e no caso de Cuba, que é a ditadura mais longa da história da América Latina e creio que dos tempos contemporâneos a mais longa, afinal, vem desde 1959. Eu pergunto ao senhor, num governo do qual o senhor fará parte como vice-presidente, qual é o papel das relações do Brasil com países que são ditaduras, que podem até ter eleições, ter constituição, mas na prática são ditaduras. Olha, o presidente Lula é um democrata, aliás, ele é fruto da democracia, que alguém vindo lá de uma família de 12 filhos muito pobre chega à presidência da República, só num processo democrático. ditadura, seja de esquerda, seja de direita, deve ser repudiada. Democracia é um valor civilizatório, o que ela precisa é ser aprimorada. Agora, quero lembrar que o general Chávez era um general de direita, quando ele deu o golpe lá na Venezuela, ele era mais a direita, depois que ele virou da esquerda e populista, mas era o cara a combater as Farc na Colômbia, enfim. Então, seja de esquerda, seja de direita, nós devemos repudiar ditaduras. Agora, não se pode intervir em outro país, quer dizer, os países têm seu autodestino, mas todo esforço deve ser feito no sentido de fortalecer democracias e de entidades multilaterais. Nós devemos fortalecer as entidades multilaterais. exatamente para tentar resolver conflitos. Curiosamente, nesse episódio das ditaduras, se transladou para o Brasil a questão religiosa. Fazendo uma relação entre as perseguições que a Igreja Católica está sofrendo no governo da Neortec e não é a primeira vez, é bom lembrar que na América Central, vamos lembrar, é o Salvador e outros episódios terríveis que a Igreja Católica sofreu perseguição inclusive com assassinatos de padres, bispos, cardeais e etc. Com esses fatos terríveis e tal. Eu queria colocar agora, fazer essa relação com o Brasil com o senhor, que eu sei que é um homem religioso e do Vale do Paraíba ali, a Parecer do Norte está tão próximo e teve inclusive acontecimentos muito lamentáveis no último dia 12. eu falo ao senhor como é que sorvê a questão religiosa? Eu pergunto isso porque para quem mais jovem nos acompanha acho que isso sempre foi uma questão presente no debate político brasileiro e não foi. Essa é uma questão muito recente na história brasileira nas eleições de 1989 não podia dizer que era o elemento presente em 1994, 98 é um episódio um pouco em 18 mas fundamentalmente em 2022. Como é que o senhor vê essa relação religião política e religião eleição? Olha, o Brasil é um estado laico então o governo respeita todas todas as religiões que é o correto o governo não deve ter religião oficial mas ele deve dar a liberdade religiosa você tem razão Vila eu participo de eleição desde a minha cidade natal Pindamonhangaba e raramente se discutiu questão religiosa porque ela é sempre uma questão de foro íntimo a religião ela religa ela liga a pessoa a eternidade a política liga as pessoas entre si então são coisas que devem ser separadas eu defendo o estado laico sou católico apostólico romano você lembrou eu nasci em Pindamonhangaba vi a a nossa basílica de Nossa Senhora desde a sua origem ser construída aliás é também de Guaratinguetá o Frei Galvão nosso santo Frei Antônio de Santana Galvão é de Cachoeira Paulista Canção Nova também ali no Vale e as igrejas evangélicas sempre tivemos uma proximidade muito grande com as igrejas evangélicas mais tradicionais as pentecostais neopentecostais os espíritas meu pai sempre chamava atenção os espíritas são muito generosos ele dizia olha que empinda larga a criança irmã Júlia quem que toma conta espírita lar de velhos irmã Teresinha lar Fabiano de Cristo também quem não tem religião enfim a gente deve respeitar a todos de origem africana eu acho que esse é o caminho é respeitar as religiões agora ninguém vai no templo as pessoas vão ao templo da sua religião para adorar a Deus não para adorar pessoas isso deu o menor sentido pessoa querer tirar a casquinha e se aproveitar dos fiéis e das questões religiosas deixa eu perguntar uma última são questões que eu não quero abusar da bondade do senhor a questão do extremismo o extremismo nunca foi um elemento ao menos na história republicana tão presente como nos tempos contemporâneos havia divergências políticas sérias na república populista 1945 1964 UDN PTB PSD era uma divergência partidária cada um tinha sua visão de mundo isso estava muito presente nos municípios nessas divisões algumas vezes lá no passado um pouco mais antigo aqui em São Paulo tinha o partido republicano paulista depois eu o partido democrático depois tinha as dissidências e assim foi indo a vida política porém chegamos nos tempos atuais em que a divergência se externaliza em atos de violência e isso acaba se repetindo até fatos como eu nunca imaginei sinceramente confesso ao senhor que envolveu o ex-deputado Roberto Jefferson recentemente recebendo a polícia federal com mais de meia centena de tiros três granadas ferindo dois policiais e as agressões verbais de injúria calúnia e difamação em relação a ministra Carmem Lúcio que foram repetidas inclusive na audiência de custódia meu pergunto ao senhor esse extremismo como enfrentá-lo afinal ele está aí não dá pra gente por decreto a partir de hoje está banido o extremismo revoga-se as disposições de encontrar infelizmente não dá pra fazer seria ótimo como enfrentá-lo olha Vila primeiro como nós estamos conversando sobre religião sim Cristo dizia amai-vos uns aos outros não armai-vos uns aos outros então é um é um retrocesso essa distribuição absurda de armas pra todo lado porque isso põe em risco as pessoas as famílias a sociedade veja esse caso do ex-deputado primeiro uma agressão extremamente caluniosa em relação a pessoa da correção da seriedade da ministra Carmem Lúcio é uma coisa misógena contra a mulher segundo ele cumpre prisão domiciliar ele estava em prisão domiciliar e tinha dentro da casa dele um arsenal tinha dispensa granada tinha fuzil nós não estamos vivendo tempos normais não é correto isso não é adequado como mudar isso eu acho que é pelo exemplo pelo exemplo sempre tenho percorrido as campanhas eleitorais tenho dito olha não entrem em violência mantenham a paciência evitem guerra vamos dar o exemplo que a gente convence com argumentos pelo exemplo então eu estou otimista eu acho que nós vamos superar essa fase mas você também tem razão esse é um fenômeno novo mundial eu fiquei na universidade Harvard em 2007 as universidades americanas fazem muita prospecção como é que é o mundo em 2010 2020 2030 um mundo mais rico muito dinheiro e um mundo mais desigual ou seja quem tem capital enrica muito quem não tem capital só tem força de trabalho melhora pouco então a distância é o mundo mais rico e mais desigual quais as consequências disso uma é migratória então as pessoas saem do lugar para poder viver então o Trump ganha eleição nos Estados Unidos com proposta de muro ninguém entra aqui na América o Reino Unido centro financeiro da Europa sai da União Europeia ninguém entra na ilha os africanos morrem no Mediterrâneo tentando chegar à Europa então você tem um problema migratório sério que precisa se enfrentar por organismos multilaterais enfim pelos países o segundo é radicalismo político porque o jovem vendo mais dificuldade no futuro ele vai mais para os extremos então isso vai exigir da política um esforço redobrado redobrado para evitar o Montoro dizia é preciso ter muita coragem para não ser radical porque é fácil ser radical é fácil então a política vai ser mais sofisticada por isso eu tenho defendido muito que nós precisamos pegar os dois fatores positivos na economia eficiência econômica nós precisamos ter agenda de competitividade fazer reformas ter um crescimento econômico sustentável e com estabilidade a inflação não é neutra socialmente ela tira do mais pobre ela não é neutra e de outro lado ter uma rede de proteção social saúde gratuita e de qualidade que é o SUS eu fui o relator da lei orgânica da saúde que instituiu o SUS como deputado federal isso é um ganho civilizatório ninguém precisa pagar pagar para nascer pagar para morrer pagar para ser operado e é livre a iniciativa privada quem quiser pode fazer consultório laboratório hospital seguro saúde elas convivem perfeitamente a saúde pública e a suplementar educação de qualidade e você dar oportunidade quem o papai não pode pagar a faculdade como é que vai fazer uma universidade ele fica para trás então é preciso essa é a grande tarefa e eu vejo que ela se complementa é possível ter eficiência econômica você poder avançar mais ter um crescimento mais forte da economia e ter uma rede de proteção social e até se somam por exemplo a moradia você gera emprego rapidamente através da construção civil e vai com pequeno subsídio proporcionar as famílias que não conseguiriam sem o subsídio ter acesso a casa própria poder realizar o sonho da casa própria está gerando emprego está cumprindo uma função social eu faria uma última pergunta ao senhor sobre a questão do que será caso a chapa do senhor seja vitoriosa no próximo dia 30 e a eficiência da justiça ele estará tão grande um orgulho para nós que por volta de 8, 9 da noite nós já saberemos o resultado do Brasil um exemplo para o mundo e a justiça eleitoral que completa 90 anos e que sempre foi tão importante nesse processo de construção da democracia aliás a nossa revolução constitucional em 1932 que morreram brasileiros e São Paulo paulistas um dos itens era a justiça eleitoral perfeito perfeito e teve a exposição do ministro qual fui curador aproveito para lembrar agora e está percorrendo o interior a exposição do museu da imagem do som eu tenho um livro chamado 1932 imagens de uma revolução que nós tomamos como base justamente isso que o senhor está dizendo a importância do código eleitoral 32 voto secreto voto da mulher justiça eleitoral é bom lembrar que a mulher vota no Brasil antes que a França antes que a Itália outro dia eu vi umas informações e estava tudo errado então explicar como é que esse foi o nosso processo histórico quando veio a cédula única na eleição presidencial de 1955 depois a cédula única para tudo em 62 em 96 a urna eletrônica até chegarmos ao que nós estamos vivendo a justiça eleitoral nesse sentido é um grande exemplo do Brasil para o mundo eu pergunto ao senhor por fim o que será um governo Lula-Alckmin o senhor e aí desdobrando a maneira e professor o que será um o senhor será uma figura decorativa dois o senhor gostaria de assumir algum ministério sei que são perguntas difíceis de serem respondidas mas o que o Brasil pode esperar de um governo Lula-Alckmin olha Vila antes da resposta você lembrou bem e hoje você em poucas horas sabe o resultado de uma eleição num país continental como é o Brasil e veja como melhorou quando eu fui candidato a deputado a primeira vez na década de 80 deputado estadual a rua Michelina onde é o TRE era conhecida como rua das lágrimas rua das lágrimas porque levava uma semana para apurar para deputado não chegou no voto de não sei aonde era uma semana então tinha uma lista dos mais votados um dia você estava lá em cima outro dia você estava lá embaixo então a rua Michelina ficou conhecida como rua das lágrimas eu vejo o seguinte você tem um Airbus ou um Boeing você tem um comandante e tem um copiloto quer dizer você é uma dupla então primeiro humildade quem que eu já fui vice-governador duas vezes do Mário Covas e fui prefeito titular e quatro vezes governador humildade quem tem que estar na ribalta é o titular e colaboração e aí posso ajudar muito quem já foi prefeito sabe que tem que fazer conta e governador do maior estado brasileiro pode ajudar então a minha ideia é colaborar não preciso ter nenhum ministério não acho que ajudar o conjunto o presidente Lula tem uma coisa muito boa porque ele ouve muito ele é muito aberto veja que ele instituiu os conselhos quando assumiu a presidência da república tinha empresário sindicalista universidade ouve muito quem ouve mais erra menos erra menos a outra participação interessante vou contar um caso aqui para o finalzinho o presidente Lula se elege em 2002 e eu me reelejo governador em 2002 o Aécio se elege governador de Minas Gerais ele me liga nós éramos cinco governadores do PSDB aliás seis até aí ele me liga e falou Geraldo vamos reunir nós seis antes da posse estava naquela fase de mês em novembro acabou a eleição mas não tomou posse vamos reunir você que já foi reeleito para a gente trocar ideias trabalhar em conjunto ver o que ele pode trabalhar de maneira articulada então está ótimo vamos nos reunir então em Araxá Minas Gerais falou tá bom não tem problema vamos Araxá outro dia ele me liga posso convidar o Lula que tinha sido eleito mas não tinha tomado posse primeiro mandato 2002 ele pode nenhum problema chegou em Araxá estamos lá no nosso encontro daqui a pouco depois chega o Lula aí virou para mim e falou quem você está pensando eu também estou pensando aí eu charada né aí eu falei olha se for o Roberto Rodrigues agrônomo formado pelo Exalc professor da GV das maiores autoridades em agricultura do mundo presidente da Aliança Cooperativa Internacional ele está aqui no hotel que está tendo uma reunião do cooperativismo acabou lá a coisa fomos embora passa dois dias me liga o Roberto Rodríguez posso ir aí pode o Lula está me chamando eu acho que ele vai me convidar para ministro da agricultura eu não votei nele no primeiro turno e não votei no segundo turno o que o senhor acha eu falava você vai lá se eu te convidar você diga isso que você não votou nele no primeiro no segundo turno se ele mantiver o convite você aceite e aí ele foi lá o Lula convidou ele falou não votei no primeiro não votei o Lula mantendo o convite foi um grande ministro da agricultura é verdade aliás o outro foi o Brairomage o maior produtor de soja do mundo conhece muita logística a ideia o Lula é trabalhar a gente quando sai candidato você foi candidato pede ao eleitor e a eleitora uma chance para servir claro que eu posso servir como cidadão como médico como cidadão mas eu vou ter muito mais instrumento para servir se eu tiver um mandato popular e tem que prestar contas permanentemente a política bem feita ela é muito bonita ela é arte então exige um dom gostar de gente se eu não gostava de gente é muito chato e ciência estudo preparação são decisões difíceis na busca do bem comum um acha que é por aqui outro por aqui mas no fundo é o bem comum e não essa guerra para contra instituições as pessoas passam as instituições ficam o que nós precisamos é ter boas instituições boas instituições isso a gente constrói todo dia e fortalecer sociedade civil fortalecer sociedade civil ela faz a diferença mas estou muito entusiasmado então vamos trabalhar nesses últimos dias com humildade com respeito pediu apoio mas entusiasmado esse país é fascinante queria agradecer muito mais muito mesmo ao doutor geral do alquim a entrevista eu acho que o papel do canal aqui é foi e será sempre de qualificar reflexão sobre o Brasil daí os nossos convidados nós temos mais de 300 entrevistas com juristas políticos economistas diplomatas pesquisadores estrangeiros e brasileiros buscando sempre essa reflexão plural saber que democracia é convivência de contrários no interior da ordem constitucional esse é o princípio do canal e agradeço muito o doutor Geraldo Alco que aceita o meu convite e aproveito a ocasião nós somos dois santistas o que não é comum dois torcedores do Santos Futebol Clube o meu mais recente livro doutoral que é um país chamado Brasil a história do Brasil dos 50 ao século 21 que eu ofereço aí ao senhor tá bom e muito obrigado muito obrigado mesmo pela entrevista tenha fé que o peixe vai nadar valeu até a próxima então muito obrigado até a próxima